Você conhece o casal que hospedou Paulo e Apolo em sua casa? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Este é Áquila. E esta é sua esposa Priscila. Eles eram judeus e viviam em Roma, nos tempos de Jesus. Depois que Jesus subiu aos céus, deixando uma grande missão para seus discípulos, o Evangelho começou a se espalhar por todo o Império Romano através da pregação dos discípulos e também de Paulo. Em certa ocasião, o imperador de Roma, chamado Cláudio, deu ordem para que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Priscila e Áquila tiveram, portanto, que se mudar. Eles partiram para Corinto e ali ficaram por algum tempo. Eles eram fabricantes de tendas, assim como o apóstolo Paulo, que não coincidentemente foi encontrá-los em sua nova casa em Corinto. Ele estava retornando de sua viagem para Atenas, onde havia ensinado a muitos atenienses sobre o reino de Deus. Em breve, essa história chega aqui, no Grande Livro. Chegando à casa de Priscila e Áquila, Paulo foi muito bem recebido por eles. E pelo fato de terem a profissão em comum, ele ficou na casa daquele casal por alguns dias, morando e trabalhando com eles. Imagine o quanto eles conversavam. Paulo havia viajado para muitos lugares do mundo pregando o Evangelho. E nessas viagens, ele viveu grandes e desafiadoras aventuras. Pregar o Evangelho naquele tempo não era tarefa fácil. Paulo foi perseguido, caluniado e chegou a ser preso. Mas Paulo tinha uma missão. E nada poderia fazê-lo desistir. Ele sabia que Deus estava sempre com ele. E enquanto Paulo cumpria sua missão pela fé, muitos milagres aconteceram em sua vida. Alguns deles você encontra aqui, no Grande Livro. Deixamos os links na descrição para você assistir depois. E por conta de tantas aventuras que viveu, Paulo deve ter compartilhado muitas delas com seus amigos Priscila e Áquila, enquanto morava na casa deles. Deve ter sido um tempo muito precioso. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para a nossa história. Depois de passar algum tempo em Corinto, na casa de seus amigos, Paulo navegou para a Síria e Priscila e Áquila foram junto com ele. De lá, foram para Éfeso, onde Priscila e Áquila ficaram. Paulo ficou só por um tempo. Depois, partiu para a Cesareia. E da Cesareia, Paulo ainda viajou para muitos outros lugares. Enquanto isso, Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso. Eles ficaram morando ali por um longo tempo. Mas eles não ficaram sozinhos. Certo dia, chegou na cidade um judeu de Alexandria, chamado Apolo. Ele era um homem culto e conhecia profundamente as Escrituras. Ele falava e ensinava sobre Jesus com muito fervor, apesar de conhecer apenas o batismo de João. Ou seja, ele ainda não conhecia alguns detalhes sobre Jesus e seus ensinos. Logo que chegou na cidade, Apolo foi falar na sinagoga. E Priscila e Áquila estavam lá e o ouviram. Ao ouvi-lo, perceberam que ainda existiam algumas coisas que ele não sabia sobre Jesus. Por isso, o casal o convidou para ir até sua casa. E lá, eles explicaram para Apolo mais detalhes sobre Jesus e o que ele ensinou sobre o caminho de Deus. Eles passaram um bom tempo juntos e foi esclarecedor para Apolo. Priscila e Áquila eram mesmo uma bênção. Eles tinham o coração em Deus. Depois de um tempo hospedado com eles, Apolo partiu para Acaia. Priscila e Áquila, porém, não ficaram sozinhos por muito tempo. Eles reuniam em sua casa uma comunidade cristã. O que fazia daquele lar um local de acolhimento de cristãos em tempos de perseguição. Paulo ainda voltou à casa de Priscila e Áquila. E lá, escreveu sua primeira carta aos coríntios. E certamente, naquela casa, muitas outras aventuras aconteceram. E em uma delas, Priscila e Áquila arriscaram suas vidas por Paulo. A Bíblia não diz exatamente o que aconteceu. Mas sabemos que, mais uma vez, a fidelidade dos servos de Deus gerou um milagre. É realmente lindo de ver o caráter de Jesus na vida daqueles que creem de todo o coração e cumprem seu propósito e missão. Amém! Tá curtindo o Grande Livro? Então corre para o nosso site. Deixamos presentes digitais para você baixar. É só acessar grandelivro.com.br Ah, e se quiser conhecer nossa linha de camisetas e moletons, acesse www.estampalab.com.br e selecione a categoria O Grande Livro. Até a próxima! Tchau!